O pensamento está passando de outro. No último tempo, também era mais evidente a voluntade de cooperação entre a Isla e o Caribe holandês. O país no rumo é que o povo fortalece outro passando a cada país por ganha da união de iniciativa na Riba Isla e do Caribe. Bem, recentemente, o território de Reino da região aqui, junto com a Holanda, discutiu a vinhada para melhorar o cuidado de saúde. Agora, a Ruba, Corshaw e Saint-Martin também era a possibilidade infinita para cooperar a Riba Terreno Marítimo e de Aviación. O Ministro de Transporte, Otmar Rudi Berra, senta que o seu homólogo, Donny Corshaw e Saint-Martin, tratou uma agenda com o ponto da Riba Aviación e aspecto do Marítimo. Depois, quando em 2010 afirma que o protocolo MOP e a plataforma marítima com inclusão de Holanda e Isla e Bess, haverá tempo para avaliar. Mirando o caminho grande que tomou lugar durante os últimos cinco anos, entre outros, uma constelação nova dentro do Reino, mas também a possibilidade de um hobby amplo que estamos discutindo com a Riba Inca, entre outros, a Riba Porta de Marítimo e Tukoms com a Ruba apresentar, e de Banda de Corshaw e Saint-Martin também, diferentes pontos de atenção que estamos antecedentes. Nós arraigamos com o nosso lugar para bem juntos fazer uma evolução e ver o que está acontecendo com o nosso lugar. Não há protocolo aqui, não há forma de traga, como também aspecto novo que o povo adiciona aqui. O último dos lunes, a Ruba está cobrando tarifas no barco, que está estacionado em nosso água territorial. Se unir força por transformar a atividade aqui, de um econômico mais grande. Por dia, é cumpre, a sala de palabração no concreto, com os que caminam para chegar na discussão no fijo. de uma área marítima, nós estamos com a cooperação com a Ruba, com a começar com um sistema novo, que é o país da Ruba da Raya, mas a entrada na Andorra, de maneira que nós estamos atendendo com o ancoramento, com o abastecimento, e de maneira que nós estamos, por exemplo, com o Rua e de Corshaw também, está desatando na Ruba agora aqui, e assim, expandindo a sala. E de mesma forma, também é diferente possibilidade para não seguir trajuntos com tantos cento-martes e com a Ruba, no benefício de três países da área marítima. Também, nós vamos conversar, com a Ruba da Ruta, para o que trata a registração de barco, com a maneira que a Ruba expressa, com o show já está andando, que está aqui, por um par de anos, a Ruba expressa, nós temos que fazer parte de avião, nós temos que registrar algumas possibilidades para a Ruba, para começar a registrar barco na Ruba, nós temos que ser martes também, a expressar isso aqui. E aí, nós temos que ter diferentes conversas, e sim, um pouco também, de experiência com o Corshaw tem, e mira com o futuro, dentro da plataforma, aqui mesmo também, e no nível de governo, por expandir a Ruba aqui, e cria possibilidade de novo, para três países dentro do reino, que tem na região caribense. Como país no rumo, ministro Susi Reumer, não está querendo discussão, no passado, riva e espaço aéreo, entre a Ruba e a Corshaw. Mejor explorar forma, no futuro, de cooperação. A gente quer que o seguro, tem caminho para nós arranhar outro, e caminho para nós sim, também de outro, intercambiar informação, intercambiar conhecimento, com outro, então assim, e engrandecer, tanto é parte marítima, como é parte de aviação. E também, nossa palavra, com nós, seguir traz junto, Ruba, com implementar, é assim, a RECSWAT, torco, é parte marítima, de algo, no nível, de reino, que é tanto, é bandeira, com nós, por otegar, registro, seguridade, torta no nível, de reino, e nós, querendo, como três países juntos, nós, para preparar, mais ou melhor, cada um com sua posição, cada um com seu interesse. A Ruba, Corshaw e Saint-Martin, se sinta junto, e se reconhecer, é oportunidade, para solucionar, reto no comum, de forma inteligente. Quando você pensa sobre as oportunidades que temos como países, com relação a asfixas marítimas e aviación, são finais, e algumas das islas são mais avançadas do que outras, e, como se tornamos de idade, nós percebemos que podemos ser de assistência para um outro, e eu acho que é só o bondo natural que tivemos durante os anos, como islas, como Néaslândas, Antilles, e agora como países dentro do reino, dentro do reino. e, obviamente, em aviación, area, as oportunidades que existem e outro ponto de agenda durante o cumprimento de transporte está de operação de espaço aéreo em maneira que o curso está se abre. E três países formam comissão de trabalho para o conselho na ministra e, em próximo, três luna, e aí, a quimestre, o patrope para concretar o trabalho na terreno de afeição e terreno marítimo.